Olá amigos do nosso canal, questione-se como é que vocês estão, bem gente? Gente, vamos falar sobre o que é que está acontecendo no mundo, coisas que virão, aquele tema que a gente gosta sempre de trazer aqui. Bom, vocês viram que nesta madrugada, os Estados Unidos, junto com o Reino Unido e mais outras nações, mas principalmente Estados Unidos e Reino Unido, atacaram o Iêmen, atacaram os Holtz, aquele grupo lá, é um grupo terrorista, que estão atacando navios, tentaram até atacar Israel, por quê? Porque eles dizem que Israel está acabando com Gaza, né? Então eles condenam o contra-ataque de Israel contra o Hamas, mas não condenam o que o Hamas fez com milhares e milhares de pessoas lá, mais de 1.500 pessoas, tantas outras lá que estão sequestradas ainda, inclusive um dos líderes do Hamas está cercado por pessoas sequestradas para que ele o utilize como um escudo humano, também a África do Sul foi ao tribunal de Haia contra Israel denunciar por crime de genocídio, olha só, e o Brasil está apoiando, vocês acreditam nisso? Mas você não vê estes mesmos condenarem o Hamas, o Hamas na verdade ele agradece a esses países e agradeceu o Brasil também por tudo que está sendo feito, que vergonha, a que ponto nós chegamos? Mas vocês lembram do ano passado que eu falei para vocês, olha, eles vão colocar o mundo em loucura, tem muita coisa gente acontecendo que já era parte dessa grande agenda que está em curso, tá? Eu separei aqui algumas notícias, algumas coisas para trazer para vocês muito importantes que eu quero trazer então um catado de informações que estão de certa forma interligadas, tá certo? Bom, a começar pelo seguinte, Joe Biden vai ser o candidato democrata? Há quem diga que não, então vamos falar sobre isso primeiro, só antes, gente, dar um recado para vocês aqui, eu estou gravando aqui improvisado, tá bom? Mas não vou conseguir mostrar na tela como eu gostaria para vocês, porque acabamos de mudar de país, estamos em um país novo, mas não vou contar aqui para vocês, porque é segredo. Então se você quer saber, vai no canal Trilha Global, que em breve nós vamos publicar um vídeo lá. Estamos documentando essa viagem, essa volta ao mundo, tá certo? Trilha Global, conto com vocês. Joe Biden está prestes a entregar o cargo para... O cargo não, né? A vaga para Michelle Obama? Bom, desde o ano passado, esse é o primeiro tópico aqui, que eu venho falando para vocês que os democratas estão desesperados. Como é que eles vão fazer para se manterem no poder? Joe Biden é um nome enfraquecido, um cara que já está com uma idade avançadíssima, e que não tem a condição para ser de novo candidato. Todo mundo sabe disso. Fora que o que os democratas estão fazendo, eles estão implodindo os Estados Unidos, estão destruindo os Estados Unidos de dentro para fora, com essas políticas, né? Essa política que eles estão colocando totalmente de esquerda, né? O sistema, vou chamar do sistema woke, né? Que estão colocando e estão acabando. Joe Biden, ele tem feito o quê? Também as fronteiras dos Estados Unidos totalmente aí desguarnecidas, abertas, estão importando os migrantes. E eu já falei no vídeo anterior o objetivo disso, nós vamos falar também numa notícia aqui mais à frente, tá certo? Então você vê que esses caras, eles estão fazendo tudo errado. Só que isso é de uma forma à toa. Não, é proposital. A destruição da confiança do cidadão no seu governo, nas instituições, na justiça, tem usado a justiça para perseguir os opositores, sejam cidadãos ou os próprios políticos em si, como o Trump. Então, isso tudo veio minando o governo Biden e ele como candidato. E aí eles apresentam o quê? Um outro rosto. Só que é um outro rosto que é parte do mesmo sistema. Então o que vai mudar? Nada. Nada vai mudar. Vocês estão entendendo, gente? Então eles vão querer trazer quem? Michelle Obama. Tá lá, ó. Tá vendo? Michelle Obama é um dos nomes que os democratas querem para estão tentando supostamente convencer ela, como se ela não fosse já convencida disso, né? Mas é o que chega de notícia, de que Michelle Obama pode ser a candidata no lugar de Joe Biden para enfrentar Trump. Por quê? Porque Trump está liderando em todos os cenários, está liderando nos estados-chaves, os sete estados-chaves que decidem a eleição. E o que os democratas estão tentando? Estão tentando barrar o Trump de ser candidato. Então eles têm plano A, B, C, D, E, F, G. Estão tentando de tudo. Estão abrindo as porteiras para que os migrantes venham, né? Os ilegais. E aí vai acontecer o quê? Gente, muitas dessas pessoas vão conseguir votar. Isso mesmo. Renato, você está falando. Tem estados, gente, que não precisa nem comprovar a cidadania, não precisa de ID para votar. É um negócio absurdo o que acontece nos Estados Unidos. A pessoa vota pelo correio. Onde já se viu isso? Né? Os ballots, os famosos ballots. Lembra dele? Então o próprio Elon Musk tem chamado a atenção para isso. E é um prato cheio para esses democratas, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E aí, os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram os alvos o quê? Lá das milícias do Holt, lá no Iêmen. Então mais um conflito começando. Nós estamos vendo várias áreas do mundo com conflitos, guerras e rumores de guerras aumentando cada vez mais. A Rússia já se manifestou, né? É hipócrita, né? Lógico. Só tem hipócrita nesse meio, né? Então a Rússia condenando os ataques dos Estados Unidos e pedindo uma resposta internacional quanto a esses ataques de Estados Unidos e Reino Unido contra o Iêmen, contra os Holtz, né? Porque eles dizem que não poderia fazer isso, né? Então, mas qual a moral da Rússia para isso, né? Então é a mesma coisa dos Estados Unidos condenar os outros e atacar. Por quê? Quantas guerras os Estados Unidos também fez, né? Então esses políticos não têm moral para falar nada. Mas, enfim, é o mundo que nós estamos vivendo. Os Holtz prometeram apoio à Gaza durante os combates entre Israel e os terroristas do Hamas. E eles têm lançado o quê? Drones e mísseis contra navios mercantes, bem como contra navios de guerra que patrulham, né? Ali a hidrovia vital. Os Holtz são o quê? Uma milícia islâmica xiita que subiu ao poder após uma onda de protestos da Primavera Árabe. Lembra? Que ocorreu no Oriente Médio na década lá de 10, 2010. Um dos países mais pobres da região. O Iêmen tem sido assolado por uma guerra civil intermitente há quase uma década. Foi ainda mais devastado por uma intervenção liderada pelos Sauditas, que começou em 2015 com o objetivo de expulsar os Holtz. E aí agora o quê? Então eles ficaram fazendo esses ataques e ataques e ataques contra os navios mercantes, contra também os navios de guerra. Tentaram atacar Israel e agora veio também a resposta, né? Então são guerras e mais guerras acontecendo. Lembra do vídeo de ontem que eu falei? O que o cara lá do... O ministro da defesa da Suécia alertou o povo? Ó, vocês vão para as ONGs aí aprender a se defender, ou seja, aprender a pegar em arma, dar tiro e etc. Porque tem uma guerra chegando. É basicamente isso que ele disse, tá? Então o vídeo de ontem tá muito importante. Então o mundo tem até um resumo, né? Uma pergunta que fica assim, ó. O que você chama, né? Como você chama de uma guerra com a China, uma guerra com a Rússia e uma guerra colossal no Oriente Médio? Talvez uma terceira guerra mundial? Olha só o texto aqui, um trecho dele eu quero ler pra vocês. Você viu que acabamos de bombardear os Holtz? Cada novo dia em 2024 parece trazer uma espécie de nova escalada. E por enquanto a maioria dos americanos pode ignorar todos os combates, porque estão todos acontecendo do outro lado do globo. Mas como irão sentir, como eles vão se sentir quando os Estados Unidos estiverem ativamente envolvidos em múltiplas guerras em simultâneo? E essas guerras afetarem diretamente a vida cotidiana dentro dos Estados Unidos? Como é que vão se sentir? A hora de falar contra as políticas tolas dos nossos líderes é antes que o mundo inteiro seja engolido pelas chamas. Quando milhares de mísseis começarem a voar, será tarde demais. Olha o site americano falando. A maioria dos americanos não se apercebe disto. Mas este fim de semana, Taiwan realizará eleições que poderão determinar se os Estados Unidos e a China entrarão em guerra neste fim de semana. Na verdade, a China enquadrou literalmente estas eleições como uma escolha entre a guerra e a paz. Mas, olha, do outro lado do Pacífico, Taiwan realizará neste fim de semana uma das eleições mais atentamente observadas a nível mundial. E o seu resultado poderá impactar os difíceis laços Estados Unidos e China e ditar as tendências geopolíticas de 2024. A China chamou de uma escolha entre a guerra e a paz. Então, olha como o mundo está. Esse vídeo é só um resumo de várias situações para vocês entenderem. Então, nós estamos vivendo o quê? Um momento, é o momento que muitos dizem, mais perigoso dentre os últimos tempos, depois da Segunda Guerra Mundial. É o momento que nós estamos vivendo. E é por causa do quê? Por quê? Por causa desses políticos e dessas agendas malucas, das pessoas que controlam os políticos que estão acontecendo no mundo. Tá certo, gente? Bom, o colapso chegando, fome, imigração e inflação são a segunda fase do ataque à humanidade. Mas quem está atacando a humanidade? Vocês devem saber, né? Quem está por trás dessas grandes agendas? Então, fome. Veja, na Alemanha, vários protestos. Gente, um protesto gigantesco. E pouco a mídia fala sobre o que está acontecendo. Os fazendeiros, principalmente na Alemanha, estão protestando, paralisando quase tudo, por causa justamente dessa agenda que está impactando a produção de alimentos. Está visando dificultar cada vez mais a vida dos fazendeiros. Você lembra da Holanda, que também fez esses protestos e tudo? Por quê? É em nível global isso. Principalmente, está começando pela Europa, Estados Unidos também, mas Europa, a vida dos fazendeiros está sendo afetada. O que vai afetar o quê? A produção de alimento. E aí, o que vai vir depois? Eles vão falar, tá vendo? Está faltando alimento é por causa dessas mudanças do clima. Tudo isso está afetando a produção do alimento. Então, precisamos controlar isso e isso e isso para poder voltar a ter alimento. Então, são muitos problemas gerados de forma proposital. Por quê? Com essas políticas podres que afetam, por exemplo, a produção de alimento. E aí, eles querem dizer que, não, na verdade, é a culpa de vocês, né? É o que vocês estão produzindo aí, de poluição, né? O consumo exagerado, é por isso. Estão entendendo, gente? Nesse resumão? Inflação. O mundo está numa grande bolha, que está para estourar. Principalmente, quando os Estados Unidos cair, vai se alastrar para o mundo inteiro. Muitos dizem que o que está sendo segurado é por causa da eleição, tá? Bom, imigração. Meus amigos, é o que nós falamos já há um bom tempo. Lá no próprio... Na própria Europa, a imigração desenfreada é algo proposital. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Os democratas têm feito isso com objetivos eleitoreiros, né? Também. Mas também com o objetivo que é da substituição da população americana como era conhecida. Os Estados Unidos estão sofrendo um ataque de todos os flancos. Os Estados Unidos estão numa guerra e o povo não sabe. Essa é a verdade. Teve um cara que conseguiu entrar aqui em Nova York, num local, onde eles estão com esses... É... Eu vou deixar até passar aqui, ó. Locais somente para os imigrantes, ó. Ele foi lá e filmou esses locais. Aqui, ó. Ele entrou. São tendas e mais tendas e mais tendas para abrigar esses imigrantes ilegais que estão chegando por tudo quanto é lugar. Olha lá. O cara conseguiu entrar escondido lá com a câmera escondida e filmar. Olha isso. Gente, isso aqui é um negócio, assim, surreal. É um absurdo o que está acontecendo. Olha lá, ó. Tendas e mais tendas e mais tendas acontecendo. Fora várias filmagens que você vai poder ver também do Texas, de crianças sendo levadas para lá. E, gente, um monte de crianças aparecendo que estão até dopadas. Pesquisa esses vídeos na Rede X e você vai ver. Então, aqui, ó. Uma tenda gigantesca, né? Uma tenda gigantesca cheia de pessoas lá dentro que são tudo imigrantes ilegais, tá? Então, isso está acontecendo por várias partes dos Estados Unidos e tem em Nova York, ó. Passando pelos guardas de segurança, invadido o centro de imigrantes da Ilha Randall. Um olhar cru por dentro, né? O cara fala. Ilha de Randall em Nova York. Então, o cara fez esse vídeo no dia 8 do 1, tá, gente? Então, esse vídeo está disponível aí nas redes sociais. Então, ó. Isso daí, gente. O próprio Elon Musk comentou assim, ó. O que eles estão escondendo? O que eles estão escondendo? Acho que não vai dar para ver por causa da luz, mas, ó. O Elon Musk comentou. O que é que eles estão escondendo nesses centros? Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa próxima eleição vai ser um negócio, assim, surreal as coisas que vão acontecer. Eu vou dizer que o Donald Trump só ganha por um milagre. É somente se for um propósito realmente de Deus para o mundo, porque cada qual vem cumprindo uma parte das agendas. E se o Donald Trump conseguir vencer, é porque realmente, fala, não, tinha que ser ele, porque tem coisas ali para se cumprirem, que somente ele é quem vai fazer. Não porque ele seja, né, um especial, um santo, nada disso. Entenda. Deus coloca pessoas, né, em governos também para cumprir os seus propósitos, né? E até mesmo pessoas más, tá? Como punição até mesmo para nações. Por quê? Recebe aquilo que vem plantando. Ok? Porque nada acontece sem que Deus permita. Até mesmo para o Brasil. Se está acontecendo o que está acontecendo é porque Deus permitiu por algum motivo. E aí nós temos que pensar. E para a gente finalizar, o Fórum Econômico Mundial, Pois é, muito do que está acontecendo no mundo, grande parte aí, se você raciocinar, é por causa do Fórum Econômico Mundial. E eles agora consideraram o quê? O que eles chamam de desinformação como o maior risco para o mundo. Isso mesmo. Mas o que eles chamam de desinformação na boca do Fórum Econômico Mundial? É o cidadão. É a liberdade de expressão. É você poder, por exemplo, hoje ir na rede X ali e usar a sua liberdade de expressão. Sem ser banido, sem ser perseguido e etc. Isso eles têm que classificar. Por quê? Eles querem que os grandes meios de comunicação, apenas eles possam noticiar. Possam trazer as notícias, possam fazer este trabalho de jornalismo. Como nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Eles só querem os grandes meios de comunicação. Por quê? Porque os grandes meios de comunicação obedecem, vamos dizer assim, quem paga mais? Grande parte deles. Vão obedecer essas agendas. Vão obedecer esses caras. Pesquise sobre a Operação Mockingbird. Operação Papagaio da CIA, por exemplo. E você vai entender. Então eles estão classificando a desinformação até como acima, o número 1. Acima dos eventos climáticos, acima da polarização da sociedade, acima da insegurança cibernética, acima da inflação, acima da imigração desenfreada. Tudo isso. Então só para vocês terem ideia. Então por que você acha que o Brasil, pessoas em cargos grandes no Brasil estão lutando tanto para regular a internet? O regular é o censurar. É isso aqui. Sabe por que estão lutando tanto? Porque eles estão seguindo essa grande agenda. O Brasil está sob o regime de um governo global já. Já está por aí. Agora, caberá ao povo decidir o seu destino. Eles vão conseguir implantar tudo o que desejam ou não? Gente, nós vivemos um momento delicado no mundo. É um dos momentos mais delicados da história, da humanidade. E nós temos que ter muita fé, confiar em Deus. Buscar não cair nos enganos. Porque muitas coisas estão chegando para a nossa vida. Certo? Bom, eu vou deixar um link aqui na descrição. O primeiro link, que eu sempre venho falando para vocês nos últimos vídeos, que é uma grande oportunidade para você mudar a tua vida em 2024, trabalhando. Dá uma clicada lá e você vai conversar aí com o nosso querido amigo Thiago Gomes, que eu sempre trago para vocês. Clica lá, gente. Nesse primeiro link na descrição, tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.